Tatu, viemos até a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana aqui da cidade de Moarama para dizer que a partir do dia 13 de dezembro, a quarta-feira, a aviação Moarama estará atendendo em horário estendido até as 23 horas para suprir a demanda do comércio que vai estar aberto então até as 22 horas. O secretário aqui da Sestran vai conversar com a gente, Valdecir Capelli. Capelli, então essa foi uma solicitação por parte de quem? Por onde que veio essa decisão? Nós recebemos um comunicado da CIL dizendo que alguns trabalhadores, alguns colaboradores do comércio estariam com problema para deslocar após o horário estendido para suas residências, aqueles que utilizam o transporte urbano. Imediatamente nós entramos em contato com a aviação Moarama, que nos dá o atendimento na área urbana de Moarama, para que ele pudesse fazer aí esse atendimento estendido para atender essas pessoas para que elas não ficassem sem condição de retornar para suas casas após o trabalho. Imediatamente nós fomos atendidos e essa semana ele já divulgou aí para nós os dias e horários que eles estarão atendendo. Nós teríamos três ônibus fazendo interbairros, atendendo praticamente todos os bairros da cidade após as 22 horas. Então, isso inicia no dia 13 de dezembro, quando o comércio de fato começa a ficar aberto até as 22 e vai até que dia? Vai até o dia 23, é de segunda a sexta, né? Sábado o atendimento é horário normal do funcionamento do ônibus já, como ele funciona diferente no sábado e nos domingos não está previsto. Nós estamos aí para conversar com a aviação Moarama ainda sobre o dia 24, que nós teremos o comércio aberto. Nós vamos solicitar para que ele possa também fazer algum tipo de atendimento ali para nós pegarmos aquelas pessoas que vêm para o comércio ou que estão trabalhando no nosso comércio. Então, o comércio vai até as 22 e a circulação de ônibus? Vai até as 23 horas, né? O último ônibus sai do terminal às 23 horas, exatamente, como eu falei, são três locais diferentes de saída para atender shopping, atender o Instituto Federal e também ali a nossa região central da cidade. Então, esses ônibus saem, passam por todos os bairros, atendem, cada um atende sua linha diferente, nós vamos divulgar através da imprensa como funcionarão esses ônibus. e acredito que também a própria Aviação Moarama deve disponibilizar isso no seu site. Muito obrigada pelas informações, Valdecir Capelli. Então, secretário aqui da Sestran, a gente vai colocar na tela novamente para vocês essas linhas, então, com horário estendido, para que não fique dúvida. Tatu, a gente volta com vocês aí no estúdio.